Você que está aí procurando na internet para ir para o seu primeiro dia de bodyboard ou você que já foi aí algumas vezes, algumas poucas vezes e está tendo dificuldade em pegar onda hoje eu vou te dar uma aula aqui que vai te ajudar bastante a descer suas primeiras ondas no bodyboard Fala futuro bodyboarder, para começar eu queria me apresentar meu nome é Isabela Souza e esse aqui é o Olabella, então seja bem vindo e depois antes de começar também, eu queria deixar duas coisinhas aqui claras a primeira é que provavelmente esse áudio desse vídeo, embora eu esteja com o microfone está um pouco corrompido porque está mó ventania aqui galera então eu não queria deixar de gravar esse vídeo porque eu sei que vai ajudar muita gente então eu estou gravando do mesmo jeito, tá bom? e outro terceiro aí, é que se você está começando a pegar os bodyboards se você for para a água, você vai se sentir um pouco frustrado nas primeiras vezes mas não desiste, tá? e lembrar também que quando você tem técnica quando você pesquisa, em vez de ir na doida você vai ter aí uma facilidade muito maior do que você simplesmente pegar o bodyboard e ir para a água, tá certo? então hoje eu vou aí dar uma dica de posicionamento na prancha de postura, posicionamento base, posicionamento... a primeira posição que a gente aprende aí para pegar onda e esse posicionamento vai ser importante aí para você não cair na onda, né? nas suas primeiras ondas aí que você vai estar vestindo na praia então eu vou falar hoje aí qual é a postura ideal e também vou estar falando aí os erros comuns então para você evitar de qualquer jeito esses erros, tá certo? então vamos lá, começando pelas mãos um erro comum é a galera colocar a mão aqui do lado da prancha, né? isso aqui não é muito legal não, tá galera? o ideal é você colocar ou a mão aqui no bico da prancha ou a mão na quina da prancha eu aconselho, como eu faço, colocar as duas mãos aqui na quina da prancha, tá certo? o cotovelo, o cotovelo ele sempre fica para dentro do bodybuilding é um erro aí brutal a galera botar os cotovelo aí para fora então, não, o cotovelo ele fica sempre para dentro da prancha e ele fica sempre no ângulo de 90 graus para trás fica 90 graus para frente porque você deixar ele 90 graus para frente é bem que você cai aí para frente da prancha, tá bom? então 90 graus para trás eu até aconselho não ficar 90 graus mesmo a gente dá um pouco de 90 graus para trás essa aqui é uma postura muito máxima em que você vai conseguir trocar as primeiras ondas, tá certo? é... com relação ao peito o peito, galera, ele sempre fica levantado ele nunca fica peito baixo, né? porque o peito baixo, o que que vai acontecer? você vai acabar de querer tirar o cotovelo da prancha e aí vai começar a ficar tudo errado então, o cotovelo ele sempre fica levantado e você sempre tem que lembrar também que a sua postura ela nunca pode estar molenga você sempre tem que estar aqui durinho então eu costumo até brincar com os meus alunos iniciantes e a gente fica com a postura aqui meio pitbull, que é a postura que você tem que estar regidozinho para você não cair na onda você fica mole, você vai perceber que ao fumar ele tem muitos estímulos, né? então se você fica molenga aqui vai vir onda para um lado, vir onda para o outro você vai acabar caindo da prancha, tá certo? então, recapitulando aqui mão, cotovelo, peito, cabeça a cabeça, a cabeça ela sempre fica retinha nunca fica molenga nem pro lado se olhar pro lado também você vai ter uma tendência de ir pro lado então a cabeça sempre fica aqui no sentido reto e para finalizar, e não menos importante a perna, ela sempre fica aberta é um erro aí comum da galera deixar a perna reta, né? isso vai facilitar você cair da prancha então a perna fica sempre aberta para você ter ali mais controle aqui na parte de trás da prancha, tá bom? agora assim, um erro aqui que é um jeito que a galera deve ser aí que é errado, tá tudo errado é segurar aqui, né? é erradíssimo cotovelo para fora peito baixo tudo muito atrás da prancha e pernas juntinhas então essa aqui é a posição assim completamente errada, tá certo? então, lembrar, recapitulando aqui para finalizar o vídeo mão aqui na frente do umbigo da prancha ou na quina, né? cotovelo 90 graus um pouquinho para trás peito levantado, cabeça reta corpo durinho não molenga e perninhas aqui afastadas, tá certo? ó galera, para finalizar aqui o vídeo eu queria deixar um recado aqui para vocês que bodyboard é um esporte muito animal para vocês continuarem no começo ele é muito difícil vocês vão meio que que tá um pouco aí lutando com o mar mas se você já acha bodyboard girado antes de começar quando você começar a pegar onda você vai ver que é muito mais girado do que parece então vale muito a pena, tá bom? então, vai para a água desfruta aí e tamo junto e para a galera que acompanha o Clonobela amanhã eu tô de volta, tá bom? então, se você conhece o caminho e quer começar a pegar onda alguém quer começar a pegar onda manda esse vídeo para ele também e para motivar a galera a iniciar nesse esporte que é animal, viu? beijão, tamo junto e até amanhã, né?